Há uma história da tradição judaica que conta que Gessé estava já muito velho e vivia só com um dos filhos. Os outros dois já tinham partido construir a sua vida e seu trabalho. E Gessé tinha sido sempre uma pessoa de pouquíssimas posses. Sabe, estava terminando a vida com nada de material e com uma sabedoria dentro dele. E ele diz para o filho, olha meu filho, você sabe, seus irmãos já se foram e você está aqui cuidando de mim e eu estou partindo e quero deixar algo de muito valor para você. Esse aqui é o nome de um amigo meu que você poderá contar em qualquer momento da sua vida. Porque ele é um real amigo. É dito que quando você tem muitos amigos, muitos, na verdade você não tem nenhum. Ou também é dito que quanto mais falsidade existe em você, maior e maior e maior é o número de amigos. Gessé tinha apenas um. O filho não dá muita atenção àquilo. Mas ele, mais tarde, o pai já falecido, ele casa com uma moça maravilhosa. Aquelas que só de passar impressiona de tanta beleza física. Uma pessoa belíssima, sensual e luminosa. Uma noite, o protagonista da nossa história acorda no meio da madrugada e havia lá um sujeito tentando violentar a sua esposa. E ele era nada mais nada menos do que o príncipe daquela região. E ele se defende, se defende e mata o príncipe, defendendo a sua esposa e saem fugidos pelo fundo da casa, floresta dentro. Quando os guardas, ao entrarem na casa, fazia, encontram o príncipe, saem declarando, procurando por todos os cantos aquele que havia cometido aquele crime. E ele, com a esposa, vai na casa de seus amigos, de seus parentes, pedindo refúgio, pedindo proteção. E conta o que aconteceu. E todos eles, não, 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 por favor, saia daqui, nem diga mais que você é meu parente. Não, não, não posso acolhê-lo aqui. Cada um com desculpa, mas todos morrendo de medo daquela situação que eles poderiam se tornar lá. Vítimas coadjuvantes e dando proteção ao criminoso daquela ordem. Quando, no meio da madrugada, desesperado, fugindo das tropas do rei, ele lembra do que o pai disse e vai na casa daquele que era o único amigo do pai. Quando ele chega, batendo na porta, tremendo, suado, esbaforido, no meio da madrugada, esse que era o amigo do pai, abre a porta, ele fala, deixa eu contar o que aconteceu. Ele fala, não, 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 eu estou vendo que vocês estão em péssimas condições. Entrem, entrem, vocês precisam de calor, de cobertor, vou preparar uma sopa quente para vocês. Não, 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 deixa eu antes. Ele fala, para, entram vocês dois na minha casa, eu vou acolher vocês. Depois que vocês descansarem, se alimentarem, tomarem um banho quente, você me conta o que aconteceu. Foi quando ele percebeu a verdade que o pai tinha dito. Esse amigo, esse único amigo que eu tenho na vida, você vai poder contar quando você precisar ou no pior momento da sua vida. Então, o que essa parábola pode nos ensinar? Primeiro, um ensinamento direto, o valor de poucos ou verdadeiros amigos. O quanto você tem esse amigo, essa amiga, e o quanto você é esse amigo ou essa amiga para alguém. Alguém que ajudará incondicionalmente uma pessoa que precisa. Ela traz esse espírito de solidariedade. E, em segundo, você, praticante de yoga ou meditação, o quanto essa prática é a sua principal aliada, é a sua principal amiga. Eu, por exemplo, repito para alunos que o maior aliado que você tem é a sua própria respiração. A respiração consciente te tira de todos os infortúnios, de todas as dores, de todos os desesperos e preocupações da vida. Ela te traz paz interior. E com paz interior, bem-estar e saúde física e mental. Quem é o seu verdadeiro amigo aí na sua jornada, no passo a passo, no caminho da sua vida?